Você conhece todos os sintomas da TPM? Fala meninas, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Jacob e você está no maior canal de saúde da mulher do mundo. E hoje eu vou acabar com a desinformação da TPM. Afinal, os sintomas da TPM ainda são um problema psicossocial. Acaba com relacionamentos pessoais e relacionamentos profissionais. Muita mulher briga no trabalho com alguma pessoa muito importante para ela. E isso atrapalha ela muito profissionalmente por conta da TPM. E a gente sabe que a TPM não é mito, a gente sabe que a TPM é uma verdade. E ainda existe muito preconceito ao redor da TPM. E também existe muita desinformação, tanto para os homens quanto para as mulheres. E a desinformação para os homens leva ao preconceito. E a desinformação para as mulheres inibe elas procurarem ajuda. Afinal, se todo mundo acha que a TPM é uma besteira, o homem vai continuar achando que é besteira e a mulher vai continuar achando que é besteira também e não vai procurar ajuda. Alguns casos são tão graves, né, que nós, ginecologistas, sozinhos não conseguimos tratar. A gente tem a nossa parte hormonal, a gente tem a nossa parte de investigação, de dosagem de exame de hormônio, mas às vezes a gente precisa de um psiquiatra junto. Que a gente tem a SDPM, que é a Síndrome da Disforia Pré-Menstrual. Como se fosse, assim, uma evolução da TPM. Um caso muito mais grave, muito mais exacerbado. Que é quando os sintomas, eles são tão exacerbados, eles são tão graves, que não só atrapalham a vida da paciente, mas atrapalham a vida dos profissionais que trabalham com ela, dos familiares, dos amigos. Sim, é um problema psicossocial. E quais são os principais sintomas? São sintomas cíclicos pré-menstruais, como, por exemplo, irritabilidade, ansiedade, humor depressivo, labilidade afetiva, às vezes eu te amo, às vezes eu te odeio, compulsões, isso pode ser até compulsão alimentar, que pra algumas pessoas que estão foco na dieta é ruim. Alteração na concentração, que é muito ruim pras minhas pacientes, mas nós que estão na época do vestibular, por exemplo. Cognição. Imagina você, no dia do vestibular mais importante da sua vida, você tá de TPM e isso atrapalha a sua concentração e a sua cognição. Você não consegue prestar atenção na prova e não consegue ter aquela cognição adequada pra fazer uma prova difícil como é o vestibular. Então ela não só atrapalha o trabalho e na vida em geral, mas ela pode atrapalhar em qualquer situação da sua vida, como, por exemplo, uma dieta ou uma prova de vestibular. E o interessante é que muitas mulheres não sabem que existe tratamento, né? Como eu falei, essa questão do preconceito. Mas tem muita mulher que não sabe que existe tratamento e não é por menos, porque só se chegou a um consenso, só se chegou a um consenso diagnóstico há mais ou menos 15 anos. Ou seja, fazem 15 anos que a medicina sabe que existe a TPM, reconhece a TPM como sintomas psicológicos, emocionais, e também 15 anos que reconheceram tratamentos. A Anvisa, a FDN, nos Estados Unidos, reconhecem tratamentos efetivos pra TPM, há pouco tempo. E como que o médico vai fazer o diagnóstico? Basicamente, você sabe o diagnóstico, você consegue ajudar muito o seu médico de acordo com o que você fala. Por exemplo, tem muita paciente que vem aqui e eu pergunto sobre TPM e ela fala assim, não, doutor, eu realmente sou mais estressado, eu sou uma pessoa estressada mesmo. Mas tem algumas pacientes que falam, não, olha, eu sou tranquilo, eu sou mais ou menos estressado, mas chega um momento do mês que eu fico muito estressada, nem eu me aguento. E essa variação hormonal, às vezes, nem a própria paciente consegue sozinha perceber. Ela precisa de uma ajuda. E é por isso que eu indico muito pra vocês o diário da TPM, do site Viva Sem TPM. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o site e o Instagram do Viva Sem TPM. É muito legal, é muito bacana. Eu adoro, eu entro lá direto pra tirar minhas dúvidas. E esse diário da TPM é bacana porque você dá uma nota pra cada sintoma da TPM, pra cada dia do mês. Então tem lá, o primeiro dia do mês tem fome, humor, sono, insorno, excesso de sono. E aí você vai perceber que vai chegar o momento do mês, vamos supor, dia 15, né? A sua fome tá maior, a sua irritabilidade tá maior. E aí depois você menstrua, bem naquele período, e aí você percebe que volta ao normal. E aí você faz ele um, dois, três meses, e aí você bota ele aqui na tua frente, você olha, e fala, nossa, realmente, olha só como no período da... Antes de eu menstruar, o famoso período pré-menstrual, eu fiquei com esse e esse sintoma mais acerbado. Leva isso pro médico, né? E ele vai conseguir ter uma noção também junto com você quais são os sintomas. Porque a gente consegue tratar também especificamente o sintoma. E o tratamento é feito como? A gente sabe que existem pílulas anticoncepcionais de uso contínuo que ajudam muito no sintoma da TPM. Sim, pílulas anticoncepcionais. Eu falo muito sobre os outros motivos de você usar uma pílula anticoncepcional, seja pra evitar a gravidez, mas também seja por estar menstruando demais, seja por estar muito irritado na TPM, enfim, tem vários motivos pra você usar pílula anticoncepcional. Eu já falei, eu já quebrei alguns mitos aqui sobre o fato de elas fazerem mal, sobre o fato de você ter algum problema. Já quebrei esses mitos pra vocês, e agora eu tô dando motivos pra vocês usarem. Então, tirar os motivos que vocês não usarem, tem muita desinformação sobre pílula, e dar pra vocês motivos de não usar, além de prevenir a gravidez indesejada. E, sim, TPM, tratamento da TPM é um deles. Fala com seu médico, conversa um pouquinho sobre a TPM, e é isso aí, vou deixar aqui embaixo pra vocês o site de Inocente TPM, e vamos continuar aprendendo tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau, e até a próxima.